Um dia Sentada à mesa A mulher com certeza Me falou para comprar Semente de quanto havia Tomate, grilho e alho Lá vou eu ter o trabalho Da horta me ocupar Depois passou algum tempo Neste confinamento E os tomates a morrer Foi quando olhei para a horta Vi que no meio da erva Tinha um pipino a crescer Oh Zé Quem é? Estás perdoado Oh Zé Quem é, mulher? Estás perdoado O grelo bom para comer O pipino a crescer Deixo os tomates para o lado Ah, o pipino bom O grelo bom para comer O pipino a crescer Deixo os tomates para o lado Em tudo ocorre o tomate Normal, pois lá no meu quintal Há um pipino gigante Os grelos foram comidos Os alhos desaparecidos Ao alancar as ervas Vi dois tomates perdidos Minha mulher de contente Falou a toda a gente Do pipino do Zé Agora não se cala Fala dos tomates Com o pipino É que é Oh Zé Que é? Estás perdoado Oh Zé Que é, mulher? Estás perdoado O grelo bom para comer O pipino a crescer Deixo os tomates para o lado Ah, o pipino bom O grelo bom para comer O pipino a crescer Deixo os tomates para o lado Ok! O que é? Que é? Estás perdoado Oh Zé Que é, mulher? Estás perdoado O grelo bom para comer O pipino a crescer Deixo os tomates para o lado Ah, o pipino bom O grelo bom para comer O pipino a crescer Deixo os tomates para o lado Oh Zé Que é? Estás perdoado Estás perdoado Oh Zé Que é, mulher? Estás perdoado O grelo bom para comer O pipino a crescer Deixo os tomates para o lado Ah, o pipino bom O grelo bom para comer O pipino a crescer Deixo os tomates para o lado Oh Zé Deixo os tomates para o lado É algo grande Deixo os tomates para o lado Tipo de futuro Obrigado.